Luto CCB Irmão Hércules José Batista A paz de Deus querida Irmandade É com profundo pesar que informamos a todos que o nosso Deus se comprazeu nessa tarde em recolher para o seu reino de glória o nosso querido Irmão Hércules José Batista Ele era cooperador do ofício ministerial no sítio Serra Verde no município de Caruaru, no estado do Pernambuco Ainda não foi divulgado informações sobre o serviço divino no funeral Oremos pela família enlutada nesse momento de separação Nossos sinceros sentimentos Deus abençoe a todos